Com essa nova atualização do YouTube, agora será necessário que vocês ativem o sininho que fica do lado do inscrever-se aqui do meu canal, para receber os vídeos novos, ok? Então vamos lá! Olá minhas divas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje não é resenha, não é nada, é o que? Comprinha! Quem gosta de comprinha, não é mesmo? Eu sempre tenho vídeo de comprinhas aqui, se você viu minhas comprinhas lá no Mercadão de Madureira, valeu! Se você não viu, corre lá para ver que tem aqui no meu canal, tá? Coisinhas baratinhas, tá bom? Mas esse foi uma comprinha muito especial, né? Uma comprinha que todas as blogueiras, todas as meninas lindas querem ter que é a linha da T-Blogs, a linha da Bruna para a pausa da feminice Todo mundo quer! Aquela mulher arrasa! Bruna, um beijo! Vai que um dia ela vê, né? Beijo! Tem que ela veja, né? E eu fiz as comprinhas lá no site da T-Blogs, para quem não conhece o site da T-Blogs Elas lançam vários batons de várias blogueiras famosas por aí, tá? E eu fui lá e fiz a festa dessa vez Da primeira vez que eu fiz a comprinha, gente, eu comprei aquele batom famoso Que é o Hermione, que tem um vídeo aqui no meu canal de batons nudes, ele aparece, tá? Eu comprei ele líquido, comprei ele na cor Embala Porque esse batom é show de bola, né? Ele tá até... eu uso mais esse pro dia a dia do que o Embala, tá? Então eu comprei também o Embala, ó, da Pausa para Feminices E comprei também o batom Bela Olha, ele é um batom assim, cor de boca, lindíssimo, tá? E eu também uso... eu uso até pouco Porque a vez eu fico muito desgastada, né? Acabar não tem mais Aí eu deixo aqui na minha penteadeira pra fazer tudo Então foi minha primeira comprinha de lá E lá nesse dia também eu tava querendo o batom da Anastasia Que é um batom marrom lindíssimo Que fica muito bonito, tanto pele negra, tanto pele mais clara Só que sempre estava fora de estoque Ai, o que eu fiz? Fiquei esperando e nada já apareceu E eu ansiosa pelo Hermione, que sempre acabava também Acabei comprando o Hermione logo E deixei o outro, que era o outro batom que eu queria muito Que era da Anastasia Mas graças a Deus, sirve a oportunidade, né? Que ela vem lançando um monte de batom Aí lança na linha dela, agora com o nome dela, né? Bruna Tavares Mas lançou um mais também para... É... a pausa para feministas Então voltei a comprar, não é mesmo? Então você quer saber as minhas comprinhas? Continua assistindo Dá aquele joinha aqui pra coleguinha, tá bom? Dá aquele joinha, aperta, aperta que vai ser legal Tá? Se você chegou agora querendo saber as comprinhas Se inscreve aqui Que eu sempre estou postando novidades muito boas Assim, se você desmaquiar esse cabelo, entendeu? Então você vai gostar do conteúdo aqui do canal, tá bom? Então vem nessa caixinha Teve greve dos correios, mas ela chegou, tá? É... eu estou com um problema muito... É... as coisas não chegam aqui na minha casa Então eu estou enviando para uma outra casa minha Porque lá eu tenho certeza que chegam os produtos Então eu demorei um pouquinho para pegar esse... Esses produtinhos aqui, tá? Eu fui lá para comprar um batom Mas quando você vai ver umas coisas, né? Na verdade foi para comprar batom não, minto, gente Foi para comprar a base A base famosa da pausa para feministas Que todo mundo, né? Quer saber E eu vou fazer resenha dela Eu já usei Tá? Usei umas duas vezes E já tenho um feedback legal assim Para dar dela para vocês, tá bom? Então eu vou começar com ela É claro Eu vi algumas resenhas para poder saber Qual era o tom da minha pele Porque é difícil quando a gente compra a base Que a gente não pode experimentar Que a gente fica naquela expectativa Será que vai se adaptar ao tom de pele? Será que aquela é a minha cor? Então eu tive que ver, né? Várias resenhas Para poder chegar ao meu tom E esse... O meu tom é a PPF07, tá? É a 07 Que eu comprei Você pode ver que está até com plástico ainda Eu já abri, usei umas duas vezes E eu vou fazer resenha dela Então você fica ligadinha aí Não contente com isso Eu fiquei muito curiosa Porque eu não achei resenha nenhuma Foi dessa base Aqui também Que é o último tom Tá? Que é a 08 É... Quase eu não vejo base desse tom Porque ele é bem, bem, bem escuro Eu não achei resenha desse Então eu vou... Vou chamar uma amiga Que é... Amiga minha que é desse tom de pele E eu vou fazer resenha para vocês Para a gente poder dar um feedback aqui Ela está fechadinha ainda Eu não usei Tá? Mas a gente já pode fazer aqui um swatch, né? Quem sabe? Mas o que eu vou fazer junto com vocês Ele está aqui, né, gente? Não custa nada abrir, né? A gente faz um swatch E depois a gente chama a amiga aí Para a gente poder... É... Testar Então, gente Eu abri aqui agora para vocês Tá? Então a gente vai fazer um swatch Pode ver que ela está novinha E vamos ver como é que ela se... Ela fica na pele Eu vou colocar do lado de cá Porque eu já fiz resenha de uma outra base Que também está aqui no meu canal Ó Botei um bocadinho à toa Um bocadinho à toa, ó Vamos ver Olha, gente Olha como ela é escura Gente Caramba Acho que dá até para fazer contorno Porque quase não tem, né? É... Apesar da gente ser o... Faz assim com a... Né? Ser genação A gente tem Diversos tipos de tom de pele Né? Esse aqui também é um tom difícil de achar Não é tão fácil assim, não Olha Bem, 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 bem escura Muito legal, gente Adorei Eu só tinha visto a base dessa cor aqui Que era da Lancome E da Makeup Forever Que tinha desse tom As outras nacionais Realmente essa é a primeira que eu... Que eu vejo, ó Primeira Está de parabéns Parabéns Então, vamos às outras comprinhas Tá? A próxima comprinha que eu fiz Foi... Vamos de pele Foi o corretivo também Que foi muito comentado Tá? Eu também assisti algumas resenhas Para chegar, para comprar certo O meu tom É... A minha é a BT50 Tá? A BT50 E... Eu acho que se eu não me engano Acho que ela é o último tom Tá? Ela é o último tom de base Ela é muito sequinha Eu usei uma vez Tá? Usei uma vez só E eu gostei Estava aprovado Eu fiz a iluminação Eu não... Eu não tampei as minhas manchinhas Eu fiz a iluminação com ela E ela ficou super boa Ó Já vai dando assim, ó Batidinhas Foi isso que eu fiz Eu peguei uma esponjinha E depois já fiz batidinhas E ela aderiu super bem É super sequinha Ela realmente cobre bastante E eu gostei Muito, 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 muito Então Tá super aprovado também, tá? Você vai lá no meu Instagram Que é jessicaamericano Lá eu tô sempre postando as fotos De resenhas De tudo Bonitinha assim Que eu comprei Então vale a pena você ir lá Me seguir, tá? A próxima comprinha lá Foi Ainda da Pausa para Feministas Foi o batom Anastácia Que como eu falei lá no início Ele foi muito difícil De achar, tá? Ele vem nessa caixinha linda aqui De sereinha Todos eles, né? E olha que cor lindíssima É um tom de marrom Muito, muito, muito bonito Será que eu ainda tenho Um mão para fazer resenha? Tenho De vez em quando a gente faz Com a mão de cá, né? Olha só Olha que batom lindo É esse E ele seca super rápido Gente Um cheirinho muito, 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 muito bom Tá? Ele fica muito, muito lindo na boca Não me arrependi em nada De ter que aguardar ele Chegar lá no estoque Porque ele sempre acaba É um dos mais vendidos também Além do Hermione É, e agora também Tá naquela época de Elfa Da Ninfa Também que eu queria comprar Mas aí quando eu fui ver Já tava dando 400 reais Eu falei Ai, meu Deus Eu tenho que tirar alguma coisa Pelo amor de Deus Então eu vou ficar pagando isso Pro resto da vida E ela tá sempre lançando batom lindíssimo Então a gente acaba ficando falida, né? Então eu resolvi comprar esse daqui E o outro também muito bonito Tá? Que eu fiquei tipo muito louca Eu tava entre o batom que ela fez Pra Tamiris Rangel E esse que é o batom líquido Guinevere Tá? Ele vem nessa caixinha aqui Que é a azul, né? Que a outra era verde E ele é dessa cor Que ele é um cinza Ele é muito parecido Com aquele batom da Ruby Rose Que eu estava procurando Que é o 235 ou o 236 Se eu não me engano Da Ruby Rose Tá? Então ele é muito, muito parecido Mas esse daqui ainda é um pouco mais acinzentado Do que... Eu vou fazer um swatch E vou postar lá no meu Instagram Tá? Então vocês ficam ligados Vou colocar aqui, ó Do lado da Anastasia Pra vocês poderem ver Ó Ele é um tom bem acinzentado Mas é um batom que eu não largo assim Da boca Eu vou aposentar o Hermione E vou colocar ele com os meus queridinhos Porque o Hermione Todo dia eu coloco ele Antes de sair pra ir trabalhar, né? E... E já tá coitado Já tá pedindo a Rê Porque já tá no final Já tava quase chorando Usar Porque tem que ir pra outro E esse vai substituir super bem Mas agora Em outono e inverno Todas essas duas cores aqui Vão ficar... Vão caber muito bem aí No look Na maquiagem Tá? E o último batom Que eu comprei Não foi da Pausa para Feministas Mas foi da Branquela Sardenta Eu confesso Não conheço a menina Não sigo Tá? É... Branquela Sardenta Não sei quem é Eu procurei saber Eu vi em algum tutorial E tal É... Que vem nessa caixinha aqui Totalmente diferente, né? É avermelhada Porque é de uma outra menina Né? E eu gostei muito Porque da linha dela Ela coloca só os batons Com o nome Cada um A gente dá um nome, né? E tal E ela colocou o nome das rainhas E essa é a Alexandra Romanov Tá? Que é um tom de nude Lindíssimo Tanto pra pele negra Tanto pra pele clara Eu... É... Assim, eu tava vendo Lá no... No... No Instagram Que na pele clara Eu acho que ficou mais bonito Ficou estilo Kim Kardashian Tá? Então eu achei que foi assim Ai, pô Acho que eu vou comprar Pra poder ver A princípio Colocando na minha boca Ele não ficou Tão legal Mas depois que ele secou Ele ficou Muito, muito bonito Tá? Eu vou colocar ele aqui Pra vocês verem Que aí pra vocês Terem uma noção De como que vai ficar Pera aí Uh, meu Deus Quase que eu caí Pessoa Vou limpar aqui Porque a minha boca Ela está com gloss Porque o gloss Voltou, né, gente Está super em alta E eu estou super Se usando o gloss Aí Então eu vou tirar aqui E vou passar aqui Junto com vocês Posso botar o espelho Pra cá Olha, gente Ele é muito bonito Eu fiquei louca Quando eu vi Eu falei assim Poxa, eu não conheço Essa menina A branquela sardenta Não acompanho O trabalho dela Mas passei a acompanhar Depois Justamente por causa Desse batonzinho aqui Porque eu achei Que ele era lindo Na pele clara Trouxe pra mim E olha como é que Ele vai secando E ele vai ficando Realmente um nude E não fica feio Sabe? Então assim Pra quem quer ficar Quer fazer aquela maquiagem Que em cardácio Comprei Porque essa daqui Também é muito bonito Gente Muito lindo mesmo E por último Das minhas comprinhas Foi Essa sombra Em pó Que também é super famosa Gente Eu tive que esperar Ela chegar Porque ela acabou Acabou muito rápido Então eu tive que ficar Aguardando chegar Tá? Que é da Pausa Para Feminices Que é o pó Sapatinho De cristal Ó Sapatinho De cristal Ele acaba Muito rápido Mas assim Eu achei Que vem muito pouquinho Pelo valor Ele custou Acho que 26 Alguma coisa Ele vem muito pouquinho Muito pouquinho mesmo E o pó dele É muito 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 fininho Tá gente? Muito Muito fininho Para vocês terem noção Então assim Para você colocar Em cima de uma maquiagem Ele fica Super fácil Eu vou colocar Na minha maquiagem Que eu já fiz É Vou colocar aqui Para vocês verem Como é que fica Lindíssimo Tá? Vou pegar aqui Na tampinha mesmo Vocês vão ver Ó E ele Qualquer maquiagem Que você colocar Ele fica bonito Ó Sem eu colocar Nenhum produto Para grudar Porque como ele é Muito fininho Ele gruda fácil Ó Ele gruda Super fácil Então você pode Colocar aí em cima Da sua maquiagem De qualquer tom Que ele fica Muito bonito Vou aproximar Vou aproximar aqui Para vocês verem Ó Fica muito 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 bonito Mesmo Então Assim Compensou Apesar de ser pouquinho Compensou Bastante Tá? Então foram isso As minhas Comprinhas Na Tblog Espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Lembrando de dar Aquele joinha Aqui para a coleguinha Olha eu como eu estou De toda Banda cagada Dá o joinha Para a coleguinha Se inscreve aqui No canal Divulga Gente Compartilha Tá bom? Para ajudar aqui Na divulgação Para o nosso crescimento Que a gente cresce juntinho Tá bom? Um beijo Fique com Deus E Tchau